O tempo passa, 27 minutos de partida, vira o seu Lopes número 10, meia dúzia para o Cruzeiro, 2 para o Centro. Bola na área, Figueiroa, gol! É boa, é Nelinho quem tem que bater. Metou um gringo com bola e tudo para dentro do bolo, adivine! Adivine, Jorninho, 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 Jorninho É FIERN! É FIERN! É FIERN! Perdeu a cabeça, atenção, vem entrando para a passa! Não não não, Flander! GOOOOOOOL! É uma vitória sensacional até agora! Se o juiz não esticar mais o tempo do que o normal, joga... Ferbira! Ferbira! Cruzeiro campeão da capa do Brasil! Cruzeiro campeão da capa do Brasil! Oh, meu pai, eu sou o Cruzeiro, meu pai Oh, meu pai, eu sou o Cruzeiro, meu pai Acabou! O Cruzeiro é o grande campeão da capa do Brasil! O Cruzeiro é o grande campeão da capa do Brasil! O Cruzeiro é o grande campeão da capa do Brasil! O Cruzeiro é o grande campeão da capa do Brasil! O Cruzeiro é o grande campeão da capa do Brasil! O Cruzeiro é o grande campeão da capa do Brasil! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL